Olá pessoal, Alcindo Artes falando Vou mostrar pra vocês hoje Como fazer uma mesa retrô Uma mesa retrô redonda Tô aqui com o MDF Duas faces, branco 15mm Tá vendo aí a grossura dele? 15mm Aqui eu já marquei A mesa Agora eu vou cortar Com a tico-tico E em breve eu volto já com ela cortada Voltando aqui pessoal Já cortei as 3 mesinhas Que eu vou fazer Essa aqui vai ser a menor Também já está cortada aqui As pernas que eu vou usar É de pinos E eu cortei nessa mesa Nessa serra de bancada Se você não tem uma mesa dessa Você pode usar uma circular Que dá pra fazer tranquilamente Aqui eu vou fixar as pernas aqui Aqui E depois eu vou colocar aqui Entendeu? E como é que eu fiz esses buraquinhos aqui? Isso aqui eu fiz com essa droga Escareador aqui Isso aqui Você vai achar nas casas aí De material Ou pelo mercado livre Beleza? Se você quer ver a continuação desse vídeo Deixe seu like aí Me segue Compartilhe esse vídeo Beleza? Já já voltei Voltei pessoal Olha aí como é que ficou As pernas Então Dessa forma aqui Você vai colocar Dois parafusos aqui Dois de lá Parafuso de um centímetro e meio E ela vai ficar aqui por baixo Entendeu? Então não vai precisar você Atravessar um parafuso De um lado pro outro Entendeu? Então Você quer aprender A fazer uma mesa retrô aí Pega essas dicas aí Entendeu? Não precisa você Traçar o parafuso De um lado pro outro Entendeu? Você fazendo isso aqui Com um pedacinho de MDF mesmo Você vai colocar aqui E Fixar Já já eu volto Pra mostrar Voltando aí pessoal Já com as três mesas Retrô prontas Entendeu? Mostrar pra vocês aqui Olha o que que eu fiz Entendeu? Então parafusei aqui Pra baixo Entendeu? Parafuso de um e meio Ele não sai do outro lado Agora eu vou passar aqui Uma fita De MDF Nas bordas aqui Pra ficar tudo branquinho E depois eu volto aí Voltando aí pessoal Olha a mesa Está prontinha A mesa retrô Muito linda Então deixa o seu like aí Compartilha Beleza? Olha pessoal Complementando o vídeo aqui Das mesas retrô Passei o verniz Nas pernas Olha só que linda Muito bonito Esse trio Bem feito mesmo Caprichada Então falou pessoal Então falou pessoal Forte abraço Comente Compartilha Deixe seu like aí E aí E aí E aí